Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Boa noite pessoal, aqui é a Raquel Machado Eu sou blogueira do blog Leitura Criativa e autora do livro Vingança Mortal E agora a gente tem uma nova ideia e aqui eu e o meu excelentíssimo namorado de gravarmos alguns vídeos, então falando sobre as opiniões dos filmes que a gente assiste A gente gosta muito de ir no cinema assistir filme, então a gente pensa, ah, por que a gente não grava alguns vídeos pra postar também daí se vocês gostarem, se acharem legal, a gente pode gravar de outros filmes que a gente nem assistiu durante o ano O primeiro filme, então, que a gente decidiu gravar é um filme bem polêmico que um monte de gente aí tá falando bem, mal tem várias opiniões que é, então, sempre, como todos sabem, os 50 tons de cinza Boa noite pessoal, ela não deixou me apresentar antes mas enfim, meu nome é Marcelo eu sou noivo namorido, sei lá, companheiro dela e então nós vamos, já que tá todo mundo dando opinião sobre os 50 tons de cinza a gente resolveu dar a nossa opinião também e a gente viu gente falando bem, gente falando mal e eu confesso que eu tava meio assim, tipo reticente de assistir, assim quando ela leu o livro, eu já achei ah, mas isso aí, livro de putaria e tal, né, enfim não dei muito valor mas daí, né, toda aquela pressão das pessoas e vai ver, ai, porque tu não leu o livro e não sei o que e tal e que nem diz uma amiga nossa vai que tu vai no cinema, aprende uma putaria nova pra usar em casa então, ah, vamos lá matar a curiosidade, né e fomos esse final de semana, então, assistir então, falar dos 50 tons de cinza como eu li o livro na verdade, essa história do livro é bem interessante porque, assim, eu e Marcelo não tinha leu muito vocês podem ver com as estantes aqui de casa como eu sou blogueira e tal eu li esse livro bem no início ainda antes de ele bombar por aí, todo mundo falar eu já tinha visto ele e tinha achado interessante e queria ver do que era a história então eu consegui trocar os três livros eu não peguei um livro, eu peguei a coleção inteira e eu fui ler o primeiro livro, certo? pra ver o que eu achava eu gosto muito de romance só que eu comecei a ler o livro e eu comecei a ficar com certa raiva de muitas coisas que eu não me lembrava bem do que era aí fui lendo, claro que eu li até o final li até algumas partes para o excelentíssimo Marcelo que ele pode opinar aqui que eu adoro ler algumas partes mais picantes assim, pra ele dar risada, né é óbvio e no final do livro eu fiquei muito brava com o que aconteceu eu não me lembrava direito do que que era mas aí quando agora saiu o filme eu disse, ah, vou ir ver no cinema já que eu li o livro, tá todo mundo falando eu decidi ver como é que era que eles iam adaptar essa história pro cinema então, sobre a história de 50 anos todo mundo sabe o que que é falar é uma história romance e estado masoquista a primeira coisa que eu vou falar desse filme, eu acho que é importante falar é assim, a autora ela tinha se baseado muito na história do crepúsculo pra criar os 50 tons de cinza quando eu li o livro eu não tinha visto essas semelhanças muito assim agora no filme realmente é uma coisa que dá pra ver descaradamente tem certas frases que ele fala que era tirar ele e colocar o Edward do crepúsculo e daria na mesma coisa então assim, foi realmente uma cópia bem descarada nessa parte aí não sei o que que o Marcelo acha ele também viu o crepúsculo, então é, o crepúsculo eu assisti e li os livros sim, vai ter um monte de homem que vai dizer que bichona, né mas eu li, olha, confesso que os livros são bem interessantes fora que a Bela é um porre mas não é dela que a gente tá falando hoje quanto a essa comparação que a Raquel fez eu realmente acho que teve muita coisa plagiada assim, tipo, a louca pagou o pau valendo pro crepúsculo no livro dela porque, tipo, tem o esqueminha do cara tocar piano tem o esqueminha de você tem que se afastar de mim e daí vai lá eu não consigo me afastar de você tipo, enfim, né foi bem batido assim e o cara todo misterioso e tal só faltou ele arrancar lá e dar pra ele jogar e dizer porque eu podia matar você porque eu sou forte e tal enfim apesar que com aquele monte de chicote lá podia ser de outra maneira, né tá, iniciando então tipo, a história do início o que acontece é que a Anastasia que é a Anastasia que é a protagonista ela vai entrevistar o Sr. Grey lá na empresa super, mostra, amazing uma da pó caro dele e nessa primeira cena eu já fiquei muito pé da vida porque a atuação foi muito ridícula a primeira coisa que a Golia faz é cair um tombo e o tombo que ela caiu a gente, eu e Marcelo, não tivesse o teatro foi totalmente assim de pessoas iniciantes foi uma coisa muito ah, meu Deus o que ela fez, sabe poderia ter sido feito muito melhor essa cena ficou muito idiota muito tosta na minha opinião é, a impressão que tu tem não é que ela caiu um tombo é que ela tava escutando atrás da porta e alguém abriu e daí ela deu aquela capotada assim, tipo foi meio tipo assim agora eu vou cair um tombo ó, assim, sabe tipo não ficou natural e sei lá foi meio forçadinho foi aquela coisinha com muita gente já comentou em vídeos pra mostrar ó, ela não se encaixa no mundo ela é desajeitada ela é, sei lá enfim, ela é de mostrar que ela é uma pessoa fora do normal assim mas ficou tosco totalmente totalmente de novo Bela do Crepúsculo eu não sou eu sou desajeitada não isso essa palavra que tá procurando seguindo então o filme ali ela vai lá vai fazer entrevista com ele tem algumas partes um pouquinho engraçadas mas nada muito na verdade o filme todo foi mais dado risada do que qualquer outra coisa depois disso ele fica obcecado por ela e eu até hoje eu não entendo nem no livro nem no filme porque que ele fica obcecado por essa guria porque ela pra mim é totalmente sem sal sem açúcar a atriz que fez é a Dakota né Dakota ela encarnou ela encarnou bem o personagem eu acho que pelo que tinha no livro e botaram na telona ela conseguiu fazer bem a Anastasia tem uma parte do livro da Cristiano que ela fala como a deusa interior toda hora naquele livro que me dava muita raiva também tipo ah minha deusa que eu faça isso minha deusa que eu faça aquilo e se tiraram graças a Deus do filme então tem só a interpretação da Dakota mesmo que ficou bem incondidente achei boa eu como não li o livro me basei só pelo filme mesmo não vou ler pra tirar o comparativo mas nem a pau porque enfim que nem eu tava dizendo ontem na verdade a gente foi ver uma comédia no cinema né tipo 50 tons de cinza não que o filme não tinha intenção de ser engraçado mas era engraçado de Dakota que é a história aliás que história tipo enfim né mas ela digamos interpretou bem o papel da guriazinha desajeitada bobinha ali ingênua ao extremo assim e o cara também lá que eu não lembro o nome do ator não sei o que é Dorman lá interpretou bem também o papel dele assim tipo achei até que em alguns momentos ele foi convincente mesmo naquela coisa de empresário sedutor perturbado da porra da cabeça assim sabe tipo na minha opinião não sei que tu não vai gostar do que eu falar isso mas enfim ele pareceu misto assim a personalidade não tô falando do visual sei que muita guriazinha deve ter ficado ai meu Deus ele é todo malhadinho enfim mas mentalmente ele é uma mistura de toio da lua com o maníaco do parque e um pouquinho de cadeirudo assim tipo o cara é muito fora da casinha e daí a louca vai lá e o homem que eu quero pra mim ai não me deixe sozinho sei que fique comigo senhor sei lá não condiz com a realidade agora eu vou falar minha opinião sobre o ator tá quando eu vi esse livro e ela falou assim do senhor grey que é aquele homem poderoso lindo maravilhoso que todo mundo fala nossa na minha cabeça eu pensei um homem poderoso lindo e daí eles me escolheram esse ator por esse filme e daí a primeira coisa eu disse não não pode ser esse ator o cara até pessoa bem tá mas ele tá anos luz de ser poderoso desculpa para as pessoas que adoravam que acharam ele bonitinho mas pra mim ele não é o senhor grey tu pode pegar 500 outros filmes de outros autores meu pega o George Clooney pega o Brad Pitt o Thor que eu nunca lembro o nome do autor que faz o Thor que é lindo e maravilhoso também mas qualquer outro homem assim com uma cara de poderoso com uma cara de esse ator ficou bem fraquinho na minha opinião não deu sabe não sem contar as partes que ele tirava roupa então muito muito prato não gostei não me agradou nem um pouquinho continuando então ele vai lá ele começa perseguir ela porque isso na minha opinião assim se fosse no mundo real tu teria um cara te perseguindo tu já ia pensar mil vezes esse cara é maluco é ciumento é possessivo eu não quero ele não ela acha ele muito legal ele faz faz de mim que bom enfim e daí ele vai levar ela lá pro apartamento dele que o apartamento dele eu acho que até que ficou bem condizente com o que dizia o livro já que eu li posso fazer as comparações que é de um cara bilionário solitário meio perturbado então ficou condizente e chegamos na tal parte do contrato que ele pede pra assinar essa parte do filme até ficou também condizente com o livro apesar de que no livro mostra bem o contrato e eles não mostraram tanto no filme eu acho que por causa da censura porque tem coisas bem mais pesadas naquele contratinho que ele mostra pra ela enfim não sei se o Marcelo tá comentando alguma coisa sobre isso continuando não ela vai ler o tal do contrato e daí ele vai pedir pra ela então fazer as coisinhas com ele só que o cara é um saga masoquista e a guria é virgem e tipo não sabe isso não ia dar certo aí além de tudo ela pede pra ele mostrar mais e ele vai lá e mostra o tal do quartinho da dor vermelho da dor pra ela e essa parte eu achei muito idiota que tinha um vídeo no youtube que dizia que quando ela abre a porta ela fala ai o que vocês guardam seus videogames meu Deus eles colocaram isso no filme isso foi tosco eu não tenho vontade de chorar mas é que não era gozação era do filme mesmo que estavam comentando é mas eu achei que era gozação e eles tiveram foi uma tentativa mal sucedida de uma piada assim tipo no cinema foi aquelas coisas tipo o pessoal tipo 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 não gerou muito liso assim acho que não teve coisas assim que de repente era pra dar uma impressão que dava outra e que daí foi mais engraçado então não foi legal essa parte também não gostei e daí claro que ela vai ficar naquela ai será que eu vou será que eu não vou olha sinceramente na minha opinião ela só ficou assim porque o cara era rico maravilhoso na cabeça dela assim rico e poderoso e claro que daí o que vai acontecer ela vai começar a dar um monte de presentinho pra ela tipo quando ela se forma ele dá um carro pra ela ele dá umas três pomodinhas na bunda dela até o carro ai meu se é pra dar um carro daquele lado até na minha bunda pode ser transformadinha sabe então vem senhor Grace mas eu quero achar a criança e ele começa a dar esses vários presentes pra elas que são presentes caríssimos e que ela fica ai eu não quero mas ela fica no final das contas né então isso aí pra mim ela vai tudo me interesse ela ele faz que nem agradar cachorro tipo é um tabefzinho é um presentinho aí vai lá dá uma chicotadinha dá outro presentinho tipo sei lá sabe eu sei que tem tem mulheres aí enfim né não quero entrar nesse mérito mas que realmente ganham a vida assim sabe de mulheres bonitas assim gostosas né não vamos ser hipócrita enfim que são mercenárias e sei lá se eu fosse uma mulher gostosa eu sou mercenária também mas enfim no filme ele não combina com ela só que dá pra ver que ela é fodida da cabeça também que nem ele e daí ele tem uma relação meio doentia né e essa coisa né por mais que aquilo ela tem curiosidade mas ela também tem medo do cara machucar ela né mas a curiosidade dela é maior tanto é que ela chega naquele ponto de dizer ai me mostra o que tem de pior que tu pode fazer comigo e eu logo o cara deve ter se empolgado beleza agora eu vou descer o sarrafo na louca né e essa parte assim eu comecei a me lembrar então depois porque eu tinha odiado todo esse livro eu não sou assim totalmente feminista mas eu tenho meus padrões assim bem elevados nesse tipo de sentido eu não gosto de homem que fique me dando muito presentinho eu gosto de ser livre é exatamente assim o Marcelo sabe como é que eu sou então eu já comecei a ficar com muita raiva disso aí e daí quando ela fala essa porcaria aí o cara vai lá e começa a botar nela e daí assim tu vê o quão doente ele realmente é porque pra mim o cara é doente não tem explicação até tenta explicar que o cara esse maquia foi não foi abusado ele foi iniciado quando eu tinha 15 anos por uma mulher amiga da mãe dele meu isso não é esse abusado pelo menos 15 anos ah concorda comigo pelo menos 15 anos um cara 15 anos o cara não se iniciou ainda mas tá na fissura pra se iniciar meu não ia ser tipo uma coisa traumática eu ia ficar muito loucão e não tem explicação pra mim o cara é doente da cabeça ele é doente ele gosta de bater nela ele não gosta de fazer nada ele gosta de bater então pra mim isso não fechou e daí eu comecei a me lembrar porque eu odiei esse livro e troquei os livros não quis ler a continuação não vou ler a continuação porque simplesmente chega no final lá do livro claro que eles vão ter briguinhas deles e no continuação eles vão ficar juntos de novo tipo não não tem explicação isso é doente ele não vai mudar eu até entendo que as mulheres pensem assim ah meu Deus eu quero continuar lendo esse livro porque eu vou mudar o cara ele vai virar bonzinho ele vai virar romântico não meu ele não vai virar romântico e na vida real isso não acontece e tipo nos livros também ficaria muito forçado então não quis ler as continuações acho que nem vou ler também tem mais coisa pra fazer e não vou perder meu tempo com isso o final do filme é digno de frangueza de ouro assim que termina o filme de uma maneira assim que tu fica tá e aí e depois já teve gente que mais já me disse até a Raquel ela leu o primeiro livro e se não me engano tem tipo uma prévia do segundo que tipo ah o cara vai lá dá pra uma corlei na bunda dela ela descobre que ela não quer aquilo pra ela ela vai lá dá um pé no cara e aí termina o livro e o filme também terminou assim tipo um cortaço e que daí diz que na prévia do segundo livro os dois já estão juntos lá se pegando e batidinho e presentinho de novo porra meu louco não aprendeu nada cacete velho agora posso te dar um spoiler aí pra quem não quiser ver pode pular essa partezinha aí porque me falaram que no segundo livro ele começa a se instruir mais ainda na vida da guria tipo ele vai falar com o chefe dela na empresa dela não deixa a guria em paz meu Deus não sabe ai totalmente possessivo um maluco um maníaco não não é legal que falar mais claro vamos falar só uma coisa boa do filme estão falando só mal do filme até agora uma coisa boa que eu achei foi trilha sonora que aquela música de Beyoncé pra mim ficou muito boa ficou assim bem condizente com a história assim eu gostei bastante cada vez que eu vi eu gostava bastante dela das expectativas que a gente tinha entendeu eu não tinha expectativa nenhuma com isso daí porque assim eu li o livro e eu gosto de ver filme e o Marcelo também gosta então a gente foi assistir o filme claro que tinha uma curiosidade de ver o que tinha na telona mas eu sabia que eu não ia encontrar tanta coisa boa e tanta coisa ruim o que eu pensava no começo que foi o que realmente aconteceu o livro é um livro sadomasoquista tem muita muita putaria tem muito tipo é 95% do livro eles estão fazendo sexo em algum lugar e no filme eles pegaram e arromanciaram isso porque é Hollywood então aparece muito a cena dos dois lá eu vou e não vou e sexo tem pouco tem meio pouca coisa realmente claro que eu acho que deveria ser assim porque senão ia virar um filme pornô que não seria que você acho que não era a intenção inicial disso aí e assim a expectativa não não tinha muita não queria te falar e eu não vou ler os outros livros porque eu não tenho interesse realmente e eu até pensei ah eu vou assistir o filme e eu vou querer ler os outros livros não eu não quero ler os outros livros porque me deu raiva e livro que me dá raiva eu não gosto talvez eu vá assistir o segundo filme pra ver como a Gil disse nós mulheres sempre temos aquele fio de esperança que ele vai mudar né mas não sei ainda quem sabe é quantas expectativas assim eu também não esperava grandes coisas eu já fui esperando vai ser uma bosta de filme foi mesmo mas enfim como eu fui esperando isso eu não saí decepcionado do cinema já aconteceu outras vezes em que eu cheguei lá achando que ia ser um filmão e sei lá a gente toma aquele banho da água fria né e agora a gente andou lendo na internet ontem anteontem e tal que diz que a autora do livro e a diretora do filme andaram quebrando os pratos e que daí parece não sei enfim se isso já se confirmou ou não pode ser só bosta de internet que o próximo filme ali a diretora vai pular fora e vai ficar só a escritora L. James e daí que diz que ela não gostou dos rugos do filme que deu pra entender que eles romanciaram e tal pra baixar a censura do filme tem muita guriazinha de 12, 14 anos que leu e que se fosse 18 anos não ia poder assistir o filme se bem que se for ver assim na França a classificação desse filme é 12 anos aqui no Brasil queriam colocar 18 baixaram pra 16 mas daí quando passa o carnaval na TV tem gente mais pelada do que tinha no filme na novela das nove tem mais putaria do que tinha no filme mas daí que a autora quer deixar mais próximo do livro meu, vai ficar pior que a Emanuele tipo, vai virar putaria sabe se é pra fazer filme porno assina com brasileirinhas lá então enfim né nada contra eu gosto muito de filme porno eu gosto de ver putaria sim eu gosto ela não mas enfim mas sei lá não sei se é isso que as pessoas querem ver uma hora e quarenta duas horas de filme mas aí do cara descendo o salato na louca e a louca bate mais senhor Grey bate mais tipo então tem gente que gostou o livro que de repente estava esperando isso não sei enfim mas eu acho que vai ser muito apelativo se for assim só complementando aí pra finalizar acho quase porque a gente está falando demais algumas coisas tá tipo eu já vi ali gente na internet que foi ver esse filme e foi tentar fazer as coisas em casa meu não tu não vai ver o filme do Vingadores vai tentar sair voando pela pelo telhado não não é coisa pra se fazer em casa se tu não sabe o que fazer tipo dá pra ver o que ele faz ali eu não entendo disso aí não gosto das coisas também mas se o sadomasoquismo ele bate devagarzinho nela tipo não vai pegar esse seu sarrafo lá que ele vai parar os dois no hospital puxado e não não é legal não vai ser legal pra ninguém nem pra time pra ele então e outra coisa também pras menininhas assim que pensar que realmente isso é uma ficção pelo amor de Deus tá gente porque se esse cara fosse realmente um cara da vida real ele seria o maníaco do parque porque ele gosta de bater ele gosta de bater nela só então não é legal não sigam não sigam esse rumo tá gente não é legal mais alguma coisa? de minha parte eu acho que já expuso o que eu pensava então tá é isso gente eu acho que a gente conseguiu deixar mais uma nossa opinião do filme não é um filme bom não é um filme ruim quem quiser assistir vá assistir por sua conta e risco vá tirar sua presidência o marketing do filme é enorme por isso tem um monte de gente ainda assistir e é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima beijo beijo Tchau, tchau.